O carinho é o melhor de todos os remédios. Os sorrisos são o diagnóstico perfeito. A alegria é sinal de cura. E o amor é o tratamento principal. Porque aqui a vida é a nossa missão. Segunda gala eu posso ajudar. A favor das crianças da pediatria do Hospital Agostinho Neto. Com Sara Tavares, Nancy Vieira, Tito Paris, Neuza e Michel Montron. Sábado, dia 21 de junho, pelas 21 horas, na Assembleia Nacional de Cabo Verde. As receitas de bilheteira revertem para a criação de uma unidade pediátrica de cuidados intensivos. Colabore com esta causa.